Música Olha, esse flagrante que chegou pelo WhatsApp aqui na TV Gazeta Cadê? 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 Eu quero as imagens, coloca as imagens Duas crianças estavam brincando Aí, isso lá no shopping As crianças entraram aí nesse posto de autoatendimento Do Banco do Brasil Aí, uma das criancinhas foi, fechou a porta Só que a porta travou Aí foi um Deus nos acuda, começou o desespero, o desespero Foi quase uma hora de espera e ninguém do banco apareceu Ninguém do banco apareceu Aí os seguranças do shopping decidiram quebrar a porta Muito bem feito, tem que quebrar mesmo pra salvar as crianças Ficaram desesperadas O barulho foi grande por lá E a situação foi resolvida dessa forma Olha só, rapaz A criancinha ficou com medo Entraram, não é? Aquele painel do banco dos cais eletrônicos, aquele pra criança é televisão, não é? Então, um computador E ficaram olhando, achando bonito E ficaram presas no interior do posto de autoatendimento Que a porta travou Eu imagino o desespero Dos pequenininhos, né? Olha só Meu Deus Um ali no braço da mãe Olha só, a mãe acalentando Acalentando que ele ficou preocupado, ficou com medo Ficou com medo Isso lá no shopping Lá no posto de autoatendimento do Banco do Brasil Agora volta pra cá, graças a Deus Tudo problema resolvido aí Parabéns aos seguranças do shopping Deram uma cacetada, quebraram a porta e retiraram as crianças Tem que ser assim mesmo Vamos mostrar agora Vamos mostrar Fotografias que foram enviadas por um telespectador De senador Galmar Coloca a foto, meu filho Coloca a foto As fotos são de uma cratera Na rua Que passa em frente ao cemitério do município Os moradores estão preocupados Porque a cada dia o buraco aumenta É Eles temem que a erosão avance e comprometa a área do cemitério Uma alma penada Sai do cemitério Vê uma coisa dessa aí Pensa que o mundo acabou Alô, prefeitura O buraco tá assustando até os defuntos, amigo Até os defuntos A alma sai do cemitério pra dar uma volta Encontra um buracão desses Meu Deus Onde é que eu tô? O que fizeram? Hein? Olha só Olha só E o povo mandando fotografia aqui pro Caceta Alerta Tem que mandar mesmo Coloca o número do nosso WhatsApp na tela aí Coloca o número do WhatsApp da TV Caceta na tela 99891060 Banda de imagens, fotografias, vídeos, enfim Meta a boca no trombone Denuncia, cara Denuncia Volta pra cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.